Bona pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, break news para atualizar a busca do Internacional por um atacante ou dois atacantes, é isso, o Inter está no mercado para contratar pelo menos um, mas tem informação aqui no mercado interno e informação que vem da Argentina também, parece que afunilou, o Inter afinou a busca, jogou a rede para cima de quatro, está afinando a busca e tem brasileiro perto e um argentino que também pode ficar perto, segundo a imprensa argentina, eu atualizo tudo a partir de agora, neste conteúdo aqui no canal do Vaga, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga e vem com quitaboletos.com.br, está com dor de cabeça com um boleto que está atrasado, calma, a fintech gaúcha que surgiu e entrou com muita força no mercado em 2021, continua com muita força, quitaboletos.com.br, salve esse WhatsApp, Vaguinha, não estou precisando, talvez tu precise, tomara que não, mas um amigo, um familiar, um parente, um vizinho, com certeza pode estar passando por dificuldade financeira com um boleto que está tirando sono, está dando muita dor de cabeça, aqui está boleto, vai resolver da seguinte forma, você vai entregar esse boleto, eles vão quitar e você vai parcelar em até 12 vezes em mais de um cartão de crédito. Salva esse WhatsApp aqui, entra no site, no link que eu vou deixar, no link que eu vou deixar fixado no primeiro comentário. O Inter jogou a rede, o Inter jogou a rede, para cima de quatro jogadores, tá? Brian Rodrigues e Barco, que estão nos Estados Unidos, David, do Fortaleza, tem informação nova aí, e na Argentina, na Argentina, a especulação está muito forte em torno do nome de Carlos Ausky, atacante de beirada, joga pelo lado direito, estageres, River Plate, que esteve emprestado recentemente, mas o River não vai ficar com este jogador. E a imprensa argentina coloca o Internacional como provável destino dele. Tem 30 anos de idade, foi jogador do Medina, lá no Tadieres de Córdoba, tá? Não é uma informação nova sobre o interesse do Internacional, mas nesta quinta-feira ficou mais forte, mais forte, porque o River não vai ficar com o jogador e está procurando um destino para ele. Um milhão de dólares é o que o River Plate estaria pedindo inicialmente, como não pintou, né? Se especulou em Independiente, Vélez, não deu, não deu, e ele se aproxima do Internacional de acordo com a imprensa argentina. E o outro nome, o brasileiro, é o David, do Fortaleza. Gente, esse jogador foi oferecido ao Internacional, antes dele ir para o Fortaleza, por 5 milhões de reais. O Fortaleza pagou por 45% do passe dele, era do Cruzeiro. E o Inter não quis pegar esse jogador. O Inter não fez uma avaliação no início do ano passado, disse, não, não é o jogador que a gente precisa e tal. O cara foi lá e arrebentou no Fortaleza. O empresário dele é André Cury, é o mesmo empresário do Yuri Alberto, do Praxedes, do Maurício, do Lisiero, que agora está no Internacional. Tem uma relação muito próxima com a direção do Inter. E há uma confiança nos bastidores de que o negócio será concluído. Inclusive tem uma reunião nesta sexta-feira, e há indícios fortes de que o Internacional deu uma melhorada na proposta inicial, de 9 milhões de reais pelos 45% do passe que pertencem ao Fortaleza. O Fortaleza está pedindo muito mais do que isso, né? Se não me engano, 3 milhões de euros, o Inter não vai chegar nisso. E há, aparece um acordo entre o André Cury e o presidente do Fortaleza, que olha, chega uma proposta melhor, dá pra gente, né? Vamos liberar o jogador e tal. Então é na base da conversa que o André Cury vai tentar trazer o David aqui pra Porto Alegre. Isso significa que está fechado? Não. Não. Nem o David e nem o Walski. Tá? Tá se comentando muito pouco sobre o Walski aqui em Porto Alegre. Eu vi vídeos do Walski, ele joga pelo lado direito. O David do Fortaleza é um jogador muito interessante. A torcida do Inter, pelo que eu li nas redes sociais, não gostou muito dessa negociação. Está pedindo pra direção do Inter sair fora. É bom jogador. Tem posição física. Tem boa finalização. Jogador de um contra um. Forte. É interessante o David. Eu contrataria o David. Tá? Mas os mais interessantes, e por isso talvez, mais difíceis de contratar, Barco e Brian Rodrigues, pra mim, são os melhores. São os, assim, mais jovens, né? O Barco. E o Brian Rodrigues tem 21 anos de idade. Então, pra mim, são os melhores. São os melhores. Mas ganham em dólar. Então, a negociação é mais complicada. É mais difícil. Vamos aguardar. Mas o Inter, depois de jogar a rede, tá trazendo de volta, no arrastão, tá trazendo pra beira. E tá vindo aí. Tá afinando a busca. Vai dar uma lapidada pra escolher os atacantes. É óbvio que o Internacional, primeiro, o Inter tá demorando. Isso é fato. Tá demorando. Tá irritando o torcedor do Internacional. Tá irritando muito. Muito. Eu, como jornalista, assim, cabe a crítica à demora. De fato, o trabalho já iniciou, os caras não estão aqui. Agora, a torcida perdeu a paciência com a direção do Inter, né? A torcida do Internacional perdeu a paciência com a direção do Internacional pela demora. Mas, gente, é isso que eu queria falar pra vocês. É óbvio que o Internacional vai contratar jogadores pra esse setor. Pelo simples fato de que dentro da ideia de jogo do Medina, o Inter não tem jogadores com essas características. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. O plantão tá ativo. Se pintar alguma coisa, o Vaga atualiza vocês. Tchau. 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 Tchau.